O que Deus uniu, o homem não separe. Então não foi sonho do Márcio, se casar com a Juliana, nem sonho da Juliana, se casar com o Márcio. Primeiramente, foi sonho de Deus. Márcio, se casar com o Márcio. Márcio, se casar com o Márcio. Por isso, eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que vocês estão fazendo? Sim. Sim. Eu os declaro marido e mulher. O esposo pode beijar sua esposa. Uma salva de palmas ao casal. Márcio, se casar com o Márcio. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal